Bom, vamos lá, nesse vídeo eu vou trazer uma dica bem bacana pra você que gosta de fazer coisas diferentes no Android. Isso aqui é algo que provavelmente você já procurou algum dia, mas não sabia como fazer, enfim. E antes, um recado bem rápido, na descrição você encontra o link aí do iPhone 6S que eu tô vendendo. É um mês de uso, iPhone muito novo e o preço tá bem legal. Link aí na descrição. Enfim, vamos lá. O app que eu vim trazer pra vocês hoje é bem interessante, tá? É esse app aqui, MyAPK, e com ele você consegue... Nossa, tá enrolei aqui. Com ele você consegue fazer algo bem legal, que é o seguinte, extrair qualquer APK de qualquer app ou jogo. Pra que que isso é interessante? Sei lá, você quer mandar o APK de alguma coisa pra algum amigo seu, ou algum app sumiu da Play Store, né? E você tem ele instalado ainda e você quer manter esse app pra você por um tempo, né? Porque não tem mais a versão na Play Store. Então você pode extrair o APK. Enfim, dá pra fazer várias coisas. E aqui ele lista todos os apps que você tem instalado no seu Android, tá? Apps e jogos. No caso aqui tem o acento e... Na verdade ele pega também as funções do Android. Enfim, então eu venho aqui e escolho um app que eu quero. Vamos pegar aqui esse aplicativo aqui de Wallpaper. E aí ele mostra algumas informações, blá 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 blá. Venho aqui nesses três pontinhos. Eu tenho aqui várias opções, tá? A opção que eu quero é essa primeira de salvar. E aí eu escolho a pasta que eu vou exportar o APK dele. Venho aqui em Download, clico em Salvar. E aí ele vai fazer a exportação. Quanto maior o APK, mais demora, tá? Então, vindo aqui em APKs, o APK que eu extraí aparece aqui. Tá vendo? Pronto. E aí eu posso compartilhar esse APK com qualquer pessoa. Ou, por exemplo, pegar esse APK e deixar pra download no meu site. Enfim, é realmente uma mão na roda esse aplicativo pra fazer coisas aí com o seu Android. Ok? Link na descrição pra baixar o aplicativo. MyAPK, fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Ganhe dinheiro com o seu Android. Baixe o app Pronto e já ganhe quase 700 pontos. Na sequência, clique na engrenagem logo acima e venha no menu abaixo do referrals e coloque o seguinte código. 777 ganhe com esse código e você já ganha mais 1250 pontos. Depois é só trocar os pontos do app por dinheiro no PayPal.